A cruz, mas assim te diz o Senhor Prociga, vai em frente, você não vai cair Vem, vem, filha Cada lágrima eu estou lendo, meu Deus E cada uma dela continua a vitória O que já tem passado, eu tudo vi Não se desespere, filha, vou assim Você irá olhar e dar a ver Foi o meu Deus que mesmo vou vencer Quando eu nunca luta, eu nunca ganhar Eu sou o teu forte, sou o teu gel Levanta a cabeça, o meu coração levanta Obre a cor, a mão sem conservar Pois o Deus que luta, ele pega a batalha E diz assim, pare de chorar O que já tem passado, eu estou lendo E cada uma dela continua a vitória O que já tem passado, eu tudo vi O que já tem passado, eu nunca luta, eu nunca ganha O que já tem passado, eu nunca ganha O que já tem passado, eu nunca ganha Você irá olhar e dar a ver O que já tem passado, eu nunca ganha Segura a mão dela, eu nunca ganha Levanta a mão e vai ser a vida aí, meu irmão O que já tem passado, o que já tem passado O que já tem passado, o que já tem passado Levanta a mão e vai ficar O Espírito Santo, vem cá O que já tem passado, o que já tem passado, eu nunca ganha